Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e eu estou aqui novamente para ajudar vocês a realizar as atividades dessa semana. Essa semana nós vamos recordar um pouquinho de tudo que a gente já aprendeu até agora. Então, nós vamos começar relembrando as vogais. Então, vocês vão receber essa atividade aqui e eu quero que vocês deixem ela bem bonita. Como? Vocês vão pintar cada balãozinho das vogais de uma cor diferente, mas vocês não vão escolher a cor, porque a cor já está escrita aqui na legenda. Peça para o papai e para a mamãe ajudar vocês. Como, por exemplo, pinte a vogal A de A, SU. Então, todos os balõezinhos das vogais A, vocês vão pintar de azul. E a E com a cor verde, a I com a cor amarelo e assim por diante. Vocês vão pintar cada balãozinho de uma cor diferente para ficar bem colorido e bem bonito. Tudo bem? Na terça-feira, nós vamos fazer um joguinho que a professora Jéssica fez um para cada um de vocês. Vocês vão receber na casa de vocês, junto com as atividades, relembrando os numerais que a gente já aprendeu. Então, a gente já aprendeu o numeral 1 até o 7, tudo bem? Então, vocês vão receber esse tabuleiro aqui com as tampinhas com os numerais do 1 até o 7, tudo bem? Como que joga? É muito fácil. Vocês vão contar as bolinhas que tem dentro do círculo. Por exemplo, dentro desse círculo, quantas bolinhas tem? Isso mesmo! Uma bolinha. Então, vocês vão pegar a tampinha com o número 1 e colocar em cima. Nesse círculo, quantas bolinhas tem? Vamos contar? Uma, duas. Então, vocês vão pegar a tampinha de número 2 e colocar em cima do tabuleiro. Legal, né? Espero que vocês gostam e se divirtam. Não esqueçam de tirar foto e filmar e mandar para a professora, tá? Eu amo receber as suas fotos e os seus vídeos. Na quarta-feira, nós vamos relembrar algumas letrinhas do alfabeto que a gente já aprendeu, tá? As consoantes. Então, aqui tem algumas letrinhas e também tem a cor certa para pintar cada letrinha de uma cor, para deixar esse balão bem bonito e bem colorido, tudo bem? Na quinta-feira, nós vamos recordar, relembrar as formas geométricas. Então, a gente já aprendeu o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo. Então, vocês vão prestar bem atenção, observar essas imagens aqui e ver qual imagem que se parece com qual forma geométrica. Por exemplo, olha esse chapéuzinho de aniversário. Qual dessas imagens aqui, qual dessas formas geométricas se parecem mais com ele? Olha, é o triângulo, né? Então, vocês vão ligar com canetinha ou com lápis, tá? Uma linha ligando o chapéuzinho até o triângulo. Façam com muita atenção e muito capricho. Na sexta-feira, a professora deixou uma brincadeira para encerrar as formas geométricas, tá bom? Então, o papai e a mamãe vai desenhar as formas geométricas no chão para vocês. Vocês vão andar em cima da linha contornando e depois nós vamos fazer um jogo para ver se vocês já aprenderam as formas geométricas. Espero que vocês gostem da brincadeira, se divirtam muito. Filmem ou tirem foto e compartilhem com a professora, tudo bem? Eu estou muito feliz com as atividades que eu estou recebendo de vocês, tá? A professora está corrigindo todas, está colando no caderno. O caderno está ficando muito bonito. Parabéns para todos vocês, que vocês continuem assim, tá bom? As atividades estão lindas e muito caprichosas. Estou muito orgulhosa de vocês. Beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Estou morrendo de saudade. Beijos.